Que? Você foi por quem na rua? Com a minha mãe eu to te falando Que horas? Não importa a hora Não sei agora E quando eu ia saber que horas são Sendo que eu tava na rua Eu não sabia que você foi na rua Escolhe o seu também Eu to escolher Eu vou fazer uma fazendinha Vou usar aqui Sabia que eu já vi um boi cagando? Que? Sabia que eu já vi um boi cagando? Vai começar a brincar também Vai começar a brincar também Vai passar Vai acabar o boi Tem que abrir as penas pra se sentir Eu passei Aí eu passei Oi amor Eu vou conhecer Vai ver quem mora aqui E quem veio no pasto No pasto? É no pasto? Uhum Ou de casa Ou de casa? Ah oi Você que é dona de essa fazenda aqui? Uhum Que fazenda linda Ainda ta meio bagunçado Como você ta aí? Eu tenho saúde Eu tenho saúde Hã? Pensa? Não E se eu te falar que eu gostei de você? Te falar que Eu quero dar um beijo a você O que você vai fazer? Nada Vem cá Fique longe Aí o Rafael falou assim Mas por que? Por que? Você nunca namorou não? Não A dona dela Uhum A irmã dela ta Hã? A irmã dela ta brincar Tava o que? A irmã dela ta Aí o Rafael falou assim E por enquanto Enquanto ela não tem cama A dona dela dorme no celeiro Hã? A dona dela dorme no celeiro hoje? Uhum Eu vou ver Ai sacanagem Já que ele é sensível Então f*** pra ele então Ah Se souber o que ele fez Ele ficou perturbando meu cavalo O que? Eu pedi pro meu cavalo fazer uma coisa E meu cavalo fez por causa desses dois bichos aí Porque Ela já tem Eu tento chegar ali e perder a raiva com a minha pessoa Tentei Eu não disse Ah é? Não vai deixar? Cê a Oi Mas por que que você não deixa? Porque nós não estejamos lá antes de quando ela era uma criança Ah é né? E meu amarelo Ele foi lá e falou assim Ei Pode me dar um tempo a sair junto comigo? Ah Nossa Tem muita coisa juntada Hã? É hoje Tem muita coisa juntada Mas vai ser rápido Não posso É rapidinho Tem que colocar comida pros meus animais É Eu tenho que ir lá na casa do meu pai Mas vai ser menos de minutinho Vai ser menos de minutinho Tá? Deixa esse gatinho pra lá Vem cá Eu também tenho que fazer um monte de coisa Vem cá Rapidinho Eu quero que você não goste que você é só isso Pra mim ir embora Eu quero que você não tenha Pra mim ir embora Você não vai dormir? Ele vai sair Aí ele pra lá Ele pegou no bracinho dela Eu quero namorar com você Eu quero namorar com você Eu quero namorar com você Beijou nela Ai Ai, o que? Errado É Y No final Mas deu Não dá É Você foi na casa delas? Quando? Quando? Qual delas? Não sei o nome delas Amable Nem sei se é amable Ela é uma brasa, não é? Ah, não E esse é uma brasa É, é tipo Vou Mas eu não vou amolar as suas amigas não Eu vou vir pra ficar aqui Mas eu vou Vai brincar? Vou Quando que você vai fazer? Faz sábado agora Você não sabe Vai o jeito que você quiser Espera, me espera 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 a cama Estou achando que nós vai ser parado hoje O que? Nós vai ser parado Quem? Nós Eu acho Não sei não Quem vai ser parado? Não, nós vai ser parado Tem gente pra parar, gente Mulheres, sei lá Nunca se sabe Vai não Você não sabe A gente vai chegar na padaria Olha lá Não tem ninguém, né? Bom Eu não sabia Agora eu vou subir Então vai Ai, esse aí Que cachorro Não espera Nossa, que calma Puta que pariu Meu Deus do céu Tem que esperar Tem que me esperar Me espera Gostei daqui Tem que esperar seu tio Tá lá na frente já Meu Deus Tá subindo o morro Não espera Tá subindo o morro não Tava ali, ó Tem que esperar os outros Puxa Tava aqui, ó Nossa, que planta bonita Vai, espelho Quantas flores? Quê? Quantas flores? Quantas flores? Jesus do céu Acontece flores Apaga a luz Não, que nem a minha rua não É sim, eu acho que é Não Lógico que é Não É sim, eu conheço Que sabe mais que eu Tá gravando devagar Ah, é sim Ah, bocou Vamos Aí não vale Deixa eu mostrar o cachorro Aquele cachorro lá Cachorro bravo Assim não vale O que você tá fazendo? Você não me espera Tô mais não Eu vim correndo Pedro Fui Não me espera, meu Deus Não tem Como? Não tem freio? Tô sem freio Doi de cabeça Vamos Por lá Esperar Cara, as motos são foda mesmo Então os carros são foda Quê? As motos e carros são foda Dessa rua Tudo elegância É que ela come uma elegância? É Ah, é Ah, come aqui? Uhum Não Eu disse Ah, come não Só come que não Ah, come Ah, Jesus Ah, come Não é elegante É Ah, come Se inscreva. 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 Se inscreva.